Antes, porém, há sobre a mesa o requerimento de prorrogação à sessão por mais 15 minutos. Seus que aprovam nesse comestão, aprovado. Senhor Presidente, em primeiro lugar, antecipar aqui um pela ordem e fazer um requerimento de que seja incluído em pauta o projeto de minha autoria, 2343-2017, que autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas de IPVA com crédito dos salários atrasados de servidores do estado do Rio de Janeiro. Tenho sido chamado por diversos servidores... A presidência defere o pedido de vossa excelência. Então, eu te agradeço. Eu não vou nem justificar para poupar tempo. Entrando agora aqui no debate do nosso projeto, esse projeto entrou em discussão na semana passada. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de, mais uma vez, a gente debater um projeto que diz respeito a subsídios fiscais, a capacidade de arrecadação do estado, sem ter nenhum tipo de estimativa de arrecadação com relação a isso. A gente faz esses debates absolutamente sem informações. Eu fui conversar com alguns agricultores familiares, com algumas pessoas ligadas ao setor hortifruti grangeiro, e a informação que eu recebi é que já há algum tempo, a grande maioria dos produtos hortifruti grangeiros não pagam realmente praticamente nenhum imposto em CMS. E que agora, com a composição do FEF, alguns desses produtos poderiam estar sendo obrigados a pagar uma compensação, por mais que pequena começaria a pagar. A gente não sabe sequer quais são os produtos que teriam uma implicação. Porque aqui no Rio de Janeiro foi criado um vício, que ao invés de você mexer na alíquota do imposto, você vai fazendo subsídio fiscal. Em alguns casos, favorecendo empresas, em alguns casos, produtos. O que é menos grave, porque você está trabalhando com toda uma cadeia. Mas isso é uma forma de trabalhar a questão fiscal do Estado, que retira a transparência e que retira a capacidade de compreensão. A gente esteve aqui, vários deputados falaram disso, um histórico tortuoso com relação às exceções ao FEF, desde que ele foi composto. A gente, nas últimas semanas, teve a reunião que debateu a cadeia produtiva do leite. se fez um acordo pluripartidário, se teve uma compreensão de que era necessário excluir essa cadeia produtiva do FEF. Como esse projeto é protocolado e vem a plenário, ele vem incluindo uma série de outros setores que não foram sequer discutidos e sem trazer sequer a estimativa do que representava a inclusão desses setores ou uma justificativa consistente. É o famoso bacalhau, como já foi colocado aqui também por outros deputados. Agora, o deputado Rosenberg Reis toma a iniciativa com relação ao hortifruti grangeiro. mesmo sem um debate mais amplo, em decorrência do perfil que esse setor tem, ligado à economia agrícola, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado marcado majoritariamente por pequena e média agricultura, por dizer respeito ao preço dos alimentos que chegam à mesa da população do Estado, houve um acordo em se aceitar o projeto sobre o hortifruti grangeiro. Mais uma vez se iniciou uma corrida para tentar enxertar no projeto outros setores alheios ao debate político. É necessário ter responsabilidade e se fazer esse debate com a plena compreensão do momento em que vivemos. Em primeiro lugar, o Estado do Rio de Janeiro está quebrado, aposentados chegaram a ficar três meses sem receber salários e não se pode continuar fazendo uma farra fiscal como se isso não interferisse na vida das pessoas. O Estado do Rio de Janeiro perder capacidade arrecadatória é muito grave e isso não pode ser tratado por meio de manobras e enxertos sem transparência, sem clareza de quais são os impactos. Em segundo lugar, gostaria de lembrar o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso. Uma parte das acusações que pairam contra ele envolvem a relação com empresas de diferentes ramos da economia e a gente não pode, a gente está vendo no Brasil inteiro as delações expondo as relações promíscuas que levaram à captura do interesse público pelo interesse privado, levando a favorecimentos, levando a tráfico de influências, levando com que o Estado brasileiro fosse cada vez mais moldado aos interesses de alguns setores da economia. Não é possível que alguns deputados da base do governo não percebam que reproduzem o tempo inteiro a lógica. Se estão, nesse caso, traficando influência diretamente para algum setor ou simplesmente reproduzindo uma dinâmica de falta de transparência, é difícil saber. Mas o que é muito claro e há de se registrar nessa tribuna é de que a bancada do PSOL não vai compactuar com nada, com nenhuma iniciativa que pareça, que sinalize, que aponte para a continuidade da farra fiscal e para a continuidade de uma lógica que vigorou no governo do Estado do Rio de Janeiro, mas que a bancada do PSOL nunca foi cúmplice, não vai aceitar ser cúmplice especialmente agora, que tem feito com que o Estado do Rio de Janeiro seja capturado de forma corrupta por interesses privados. Então, não aceitaremos nenhum tipo de bacalhau nesse projeto, não aceitaremos que se continue fazendo esse tipo de projeto sem transparência e mais uma vez reiteramos, é fundamental que a gente tenha condições de colocar em funcionamento a CPI dos subsídios fiscais. Para isso, o que a gente cobra é simplesmente que o regimento seja respeitado e que o presidente da CPI, o deputado Marcelo Freixo, possa exercer o seu direito de indicar um membro da comissão como está previsto no regimento dessa casa.